Exibiam filmes, documentários, longa-metraja. Acabou o canal. Já não resta mais em nosso espírito, senão a doce lembrança da alegria passada. Aí fomos, tive contato com o cinema de Itaguatí, que é o cinema enorme de 1200 cadeiras. O cinema de Paranoá. Então eu vivi o dia inteiro ali. O CEMAB é sempre de ensino médio ou de branco, onde ele estudava lá. Aí o professor deu toda a liberdade pra gente pra ir fazer o cineclube. E nasceu ali o cineclube do CEMAB. E fomos adquirindo uma certa cultura cinematográfica, que veio desaguar ali no cineclube de Rogério Costa Rodrigues, de Geraldo Sobral Rocha e de Walter Mello, que era na escola par. Você te estimulou que nós fizemos as melhores mostras de cinema do mundo inteiro, aqui na cultura inglesa, no Cine Brasília, na escola par, no Valpunzinho, na TV Brasília e no centro de criatividade. Nós fizemos as melhores mostras do planeta sem nenhum patrocínio. Tudo se pagava na bilheteria. Hoje o cara faz a programação de cinema, entendeu? Vende até o catálogo. Até o catálogo eles vendem. Esses caras odeiam cinema. O Costa e Silva, é dito o AIS 5, né? 68, final de 68. Aí o cineclube continua, mas o cineclube continua com aquelas dificuldades que você conhece, né? Censura em cima, tal, 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 os caras cansaram. Não é? Aí acabou o cinema, o cineclube de Brasília. Aí nós fizemos o cineclube Nelson Pereira dos Santos. Aí eu ligo para a Rede Globo, para anunciar que eu ia passar o filme, ia inaugurar o cinema. Quem atende o telefone? O Wilson Biapina, que era o diretor, lembra? É isso aí? Aí eu falei, ó, Biapina, nós vamos inaugurar hoje o cineclube Nelson Pereira dos Santos aqui na TV Brasília. Ele disse, você tá louco. Sabe quem tá na minha frente aqui? É Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira dos Santos tá aqui comigo, ele veio dar entrevista aqui. Aí eu falei, ótimo, você já convida ele pra vir à noite, aqui, pra inaugurar o cinema. Na inauguração, quem chegou lá, acompanhando o Nelson Pereira dos Santos, lá na TV Brasília? É o De Martins, Roberto Farias, Jesse Valadão, Tarsísio Meira e o Jarba Barbosa. Eles vieram à Brasília agradecer a Geisel, uma hora em plena ditadura, vieram agradecer a Geisel a janela aberta pro cinema brasileiro de 143 dias de exibição, em plena ditadura. Que, que é isso? E hoje, você, hoje, você não tem essa proteção? Eu passei a minha vida inteira, é, programando filme pra quem? Pra, pra, pras pessoas que tem suas defesas. É ou não é? Ah, meu amigo, então, eu falei, poxa, então vou montar um cinema, vou pra correr o mundo, correr, né? Por que não? Aí eu montei o cinema, aí tentei catalão, apelidou de cinema voador, e pegou, ficou legal. A gente precisa, urgente, urgente, recuperar os cinemas brasileiros, os cinemas exibidores, não é os cinemas, as casas de cinema. Se você for em qualquer cidade do interior, qualquer cidade do interior, em Botirama, Chique Chique, Minas, qualquer um, você vai ver lá os cinemas, tá lá, tudo lá. É só recuperar, é só recuperar, não vai gastar nada. Bota um projetor, uma tela, envermiza as cadeiras, ó, pelo amor de Deus, é fácil. E eu não vejo ninguém reclamar, não, viu? Eu não tô vendo nenhum cineasta brasileiro reclamar, porque o seu filme não tá sendo exibido. Nós estamos com mais de 300 filmes brasileiros, inéditos, na prateleira, sem nenhuma possibilidade de exibir. É verdade. Não tem, isso é absurdo, cara. Então, por isso, a gente precisa de 150 cinemas voadores. Vocês têm que sair daqui e faz logo os seus. E tem que ir pras praças. E tem que ir pras praças. Aplausos. 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 Não se trata do curso de audiovisual de fazer uma oficina de nós no morro. O curso de audiovisual é muito mais do que uma oficina. Está entendendo? Então, este momento, vamos dizer assim, é um momento que nós também precisamos dos ex-alunos. Ah, vamos daí, né? Que nós também precisamos dos ex-alunos para que a gente consiga fazer com que o curso superior de audiovisual não se reduza ao tecnológico, ao tecnicista, ao que ninguém leia uma teoria, entendeu? Porque essa é a direção, infelizmente, do Ministério da Educação nesse momento, entendeu? Fazer cursos tecnológicos, entrou, já pegou, já saiu, não precisa ler, não precisa ler clássico, não precisa ver o filme dos outros, entendeu? A história começa por aqui. E isso, no nosso entendimento, é uma nova luta que nós temos com outras formas de ditadura, porque a ditadura não sai assim, não. Existem outras formas de ditadura que é a burocracia. Não é isso, Marquinhos? Achar que qualquer pessoa no mundo dá curso de fotografia e cinema, entendeu? Porque na última reunião, eu e o Marquinhos ficamos tão assim, não, eu dou porque eu sei fotografia. Pô, você tem um curso superior, né? Então, assim, a gente fica ali, às vezes, nadando no molhado, porque hoje a pauta para nós é que o professor seja polivalente, ou seja, especialista em tudo e não sabe de nada. Então, a nossa pauta hoje é também lutar para isso, porque o cinema expandido, ele está em vários lugares, ele está na arquitetura, ele está na história, ele está na educação, ele está na arquitetura, então, ele necessita que um curso de audiovisual dê suporte a essas outras áreas, né? E não se transforme num tecnologismo qualquer, né? Eu queria agradecer muitíssimo hoje, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para alguém da mesa, isso aqui é um fórum abertíssimo, eu sou péssima mediadora, eu tenho consciência disso. Eu acho que foi um encontro, eu vou estar aqui na parte da tarde, nós vamos estar aqui na parte da tarde discutindo essa e outras questões, vamos ouvir a nossa queridíssima Nilói, que filmou a Moia Dira, o Moacir, que fez um trabalho lindo sobre a pesquisa de vídeo nos anos 80, a produção de vídeo nos anos 80 em Brasília, vamos estar aqui com o Pedro Anísio na parte da tarde, infelizmente nós não vamos estar com o Armando Lacerda, eu quero, assim, fazer uma meia-culpa com essa mania que tem as pessoas de acharem que todo mundo está plugado 20 horas, graças a Deus eu não estou plugada, está entendendo? Filho de comunista detesta ser seguido, então, eu, graças a Deus, não estou plugada, não manda passagem para a pessoa, manda uma hora antes da pessoa embarcar, a pessoa mora em Juiz de Fora, né? Quer dizer, é tudo muito complicado, né? Eu fico assim, eu lamento muito dele não estar aqui, e dizer mais uma vez para o Damata, da nossa alegria da Universidade de Brasília, poder hoje homenagear uma pessoa que foi fundador de um imaginário cinematográfico para uma cidade. Você não se imagina que isso significa. Alguém tem alguma pergunta para algum dos professores? Paulino? Chiquinho? Então, vem cá, Chiquinho, vem cá. Aqui a tribuna é livre. Aqui é todo mundo livre. Chega desse negócio de... Tem que escrever a pergunta que você quer fazer, porque não pode dizer quem fez a pergunta. Não, o que eu queria perguntar é sobre a memória de um cineasta que também vocês não falaram. É um esquecimento meio precoce, eu acho. José Scioli, cruviana, que acho que ele é muito bom, e uma lembrança da memória. É isso que eu queria falar. Obrigado. Alguém quer falar mais? Alguém aí no meu mel? Diga aqui. Diga aqui, pega aqui. Vem cá. Só fala-se um pouco para a gente lembrar tudo onde você é. Oi, eu sou Gustavo. Eu sou aluno do audiovisual, e eu acho que, depois disso tudo, como todos os meus colegas que estão aqui, outros alunos, a única coisa que a gente pode fazer é agradecer a vocês, Fernando Duarte, o Jean-Claude já li vários livros seus, são fãs seus que você nem sabia, nunca tinha te visto. Muito obrigado a todos vocês, porque sem vocês nenhum de nós estaria aqui hoje. Sem vocês, a gente não daria continuidade ao cinema, a essa coisa maravilhosa que tem aqui em Brasília. Muito obrigado mesmo. Eu vou, posso pedir? Diga, David. Fala, lembrar uma pessoa. É, lembrar. É, eu quero lembrar uma pessoa que foi do início da UNP, que é o Jorge Bodansky, que é um cineasta muito reconhecido, que fez um trabalho a nível cultural, social, e faça as regras. Muito obrigado. É verdade, ele podia estar até nessa mesa. O David, Armando, você não quer pedir as pessoas para dar o depoimento para o centenário? É, deixa eu só explicar como é que a gente imaginou aqui. É, gente, mas eu berro, todo mundo mandou calar a boca. É, ninguém gosta de dar uma perto de mim. A pessoa vai fechando a porta assim, quando eu chego. É, é o seguinte, a ideia que nós pensamos aqui hoje foi de gravar os depoimentos também das pessoas para ficar para o centenário da UNB. Porque, possivelmente, muitas pessoas dessa mesa, não sei se darão no centenário, não sei que essa longevidade toda, não é? Mas, possivelmente, não darão. Para o próximo 250 anos, seria mais 50 na frente, né? Eu, por exemplo, teria que ter 105, né? Então, nós vamos, nós vamos gravar esses depoimentos e dizer também que esse seminário está entrando ao vivo pela TV UNB. Então, que outras pessoas, em outros campos da Universidade, no Gama, na Ceilândia, estão tendo a oportunidade, para a Nautina, de também nos assistir aqui, nesse momento, né? Eu acho que foi uma ideia muito feliz, essa de temporalidades. E, na parte da tarde, eu convido a vocês a viverem histórias muito interessantes de Brasília. Nós temos um pedacinho, e, na parte da tarde, que é o aspecto que nós vamos, um pedacinho que a gente tem E aí vocês tem né? É ação.